1 Coríntios 14, 26 1 Coríntios 14, 26 1 Coríntios 14, 26 2 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 Coríntios 14, 26 640 640 640 640 louvores 2 Coríntios 14, 26 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 2 Coríntios 14, 27 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 3 Coríntios 14, 28 3 Coríntios 14, 28 O crente vai orar Os mais belos Hinos e poesias Foram escritos Em tribulação E do céu As lindas Melodias Foram ouvidos Na escuridão Se confia Tu inteiramente Na imensa Graça do Senhor Seja deite Longe o desalento E confia No teu santo amor Aleluia Seja A divisa Do herói Aleluia Aleluia Me leva Ao seio Do Senhor Você sabe Você acha que Todo herói Da fé Foi coroado aqui Irmãos Você acha que Toda divisa Dada por Deus Foi reconhecida Aqui nessa terra Aqui é dado Uma divisa Comandante Tem que ser Respeitada na hora Não tem Mas quantas divisas Que só foram Reconhecidas do céu Como João Batista Que nem sabia O quanto Ele era considerado Enquanto ele Estava lá Para ser Decapitado Ele perguntou Senhor Tu és o que haveria de vir Ou devemos esperar outro Avisem ele Que eu sou o que havia de vir Tem cego vendo Tem surdos ouvindo Tem pessoas sendo curadas Aos pobres É anunciado o evangelho Diga a ele Essas coisas Que ele vai entender Quando vira as costas Dos seus discípulos Ele diz Sabe esse homem Que está aí João Batista No céu Aqui na terra Não nasceu ninguém De mulher semelhante a ele Este homem É um homem Que chamou a atenção O que é que eles foram ver No deserto Homens ricos Bem vestidos Não Eles estão nos palácios Não foi isso que eles foram ver Uma cana agitada pelo vento Não, isso não chama atenção Ninguém vai para o deserto ver isso O que foram ver um profeta Não Não foi um profeta Jesus disse muito mais Muito mais do que um profeta Qual seria o grau Que se alcança aqui na terra De consideração Referente ao antigo testamento Porque a bíblia diz Que a lei e os profetas duraram Até João João encerra um período E Jesus estava dizendo Ele era mais do que um profeta Ele era mais do que um profeta Mas João nunca ouviu isso Tem coisa que você nunca vai ouvir Irmão E ouvir Você que é melhor E não ouvir Tem coisa que é melhor Ouvir dele lá na eternidade Ele disse Vinde Benditos de meu pai Recebei por herança O reino Que você está preparado Desde antes Da fundação do mundo Porque tive fome Me desce de comer Senhor Quando? Tive sede Me desce de beber Quando que nós fizemos isso Para ti Senhor? Irmãos A nossa consciência Nós não alcançamos A consciência De saber o que estamos fazendo Ou não Para Deus Nós não sabemos Quando estamos tocando O coração de Deus Ou não Tem pessoas que estão Pensam que estão fazendo Coisas comuns Mas estão tocando Diretamente O coração de Deus E eu quero dizer a você Que está aqui nessa noite Que esta Inspiração de Paulo Em pedir para cantar os salmos Era relembrar histórias Porque quando você celebra Diante da presença de Deus Todas as celebrações É um cântico de vitória Por algo que o próprio Deus fez Todo cântico É algo que Deus fez Na vida de alguém De um povo De uma nação E sempre que esses cânticos Eram celebrados Se dizia Se lembrava Ao Senhor Era relembrado Dizendo Senhor Essas coisas Foi tu que fez Por tua grandeza Então este dia É celebrar os louvores Da harpa É celebrar milagres De Deus É celebrar pessoas Que não foram abatidas Pelas suas provas E suas dificuldades Mas mesmo em meio As suas dificuldades A Bíblia diz Que elas Foram inspiradas A escrever Hinos lindos Nos momentos De maior tribulação A minha esposa Tinha um testemunho Quando ela era jovenzinha Como ela morava No interior Só cantava Que era vindo da harpa Conhecido Que não tinha Uma orquestra Não tinha uma banda Então ela não sabia Os vindo da harpa Aí o que ela fazia? Abria a harpa E fazia poesia Transformava em poesia Os louvores da harpa E declarava Em forma de poesia Na presença de Deus Irmãos Quando se quer louvar Não precisa nem conhecer A melodia Quando se quer louvar A gente simplesmente Abre a boca O coração E adora ele Irmão Aleluia Se não tem afinação Pode incomodar Quem está do seu lado Mas nunca vai incomodar Deus Você não ter afinação Você pode atrapalhar Até o mundo Que esteja ao seu lado Porque atrapalha Uma voz Desafinada Cantando ao seu lado Mas você nunca Vai desafinar Diante de Deus Porque o Senhor Recebe toda espécie De louvor a ele Dirigida De um coração sincero E eu quero encerrar E eu quero encerrar aqui Dizendo aos irmãos Celebrar 100 anos de louvores Da nossa harpa cristã É dizer Essa igreja tem uma história De adoração Ela não se tornou Uma reunião de pessoas Onde o nome do Senhor Não é primeiro louvado Primeiro ele é louvado Depois Ele se manifesta Vamos ficar de pé Irmãos Eu quero orar Nessa noite Bendito seja O nome do Senhor Nosso Deus Aleluia Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador Não é menor ainda Eu te acontei Muitas vezes Mas Como louvor Ele pode Tocar alguém Quebrantar o coração De alguém Sempre tem gente nova Na igreja Mas eu estava Me preparando Para ir para um bar Afinando o violão Eu ia à noite Para os barzinhos lá E ficava lá tocando E bebendo Até de madrugada Mas naquela noite Enquanto eu afinava O meu violão Os crentes foram fazer Um culto Lá perto da minha casa E eles Enquanto eles estavam Fazendo o culto O louvor do alto-falante Daquelas Antigas cornetas Entrou lá dentro Da minha casa Mão Camargo E aquele louvor Mexeu comigo Mexeu no meu coração Um passo só Tu precisas Dar a Cristo Para que Ele possa Tua vida Transformar Não vai tocar nunca Não vai tocar nunca Precisas crer Que por Ele És querido E por amor A tua alma Quer salvar Um passo só Um passo só Mudará Tua vida Quem é mais antigo aí Um passo só Um passo só Verás então Que Jesus já te esperava E por ti ainda chorava Te oferecendo Te oferecendo Perdão Só os antigos aí Bate uma palma Para Jesus Para esse louvor Esse louvor Tocou você lá atrás Quando eu ouvi esse louvor Eu disse É agora que eu vou É um passo só Eu vou dar esse passo Quando eu cheguei lá Que eles estavam Aqueles jovens Fazendo o culto Não deu outra Irmão Me atirei lá Depois da palavra Em lágrimas Em pranto Aqueles jovens Me abraçaram E não me largaram mais E eu estou aqui Hoje servindo a Jesus De todo o coração Porque um louvor Entrou lá dentro Da minha casa Deus queria mudar A minha vida Aquela noite Eu quero nessa noite Orar por pessoas Que um dia Foram tocados Por Deus E que estão aqui Hoje lembrando Lembrando Ah Deus Aquele dia O Senhor falou comigo Aleluia Você que quer celebrar Isso nessa noite Eu quero orar Por pessoas Que um dia Foram chamadas Pelo Senhor Estão aqui hoje Dizendo Eu preciso ser Mais crente Nesse tempo Eu preciso acender O meu louvor Na presença de Deus Eu preciso lembrar Que a única parte Do culto Que é oferecida É a parte Que eu canto E as vezes A gente deixa Tanto a desejar Eu quero orar Por pessoas chamadas E lembro que são chamadas E que Deus Na tua vida É tudo o que você tem E se você está aqui Nessa noite Eu quero orar Por você Eu quero convidar você A sair do seu lugar Nessa noite Você que celebra A sua salvação Você que celebra Com alegria A sua chamada Você que celebra Com alegria O dia que o Espírito Santo Maravilhoso nome Aleluia Tira os instrumentinhos Dali Vem É você que lembra Do dia que o Senhor Tocou em você Do dia que Jesus Mexeu na sua vida Do dia que você Não aguentou A sua chamada Do dia que você Se rendeu aos pés Dele E disse Senhor É hoje que eu me entrego É hoje que eu decido Te servir Aleluia Enquanto nós vamos adorar Ao Senhor Com um grupo de louvor Aleluia Deixa o Espírito Santo Mexer no teu coração Aqui nessa noite Nessa hora queridos Aleluia Pai Nós celebramos Nessa noite Diante da tua presença As vidas que aqui estão Espírito Santo Aleluia Tu és o Deus Que renova As nossas forças Tu és o Deus Que renova em nós A tua chamada Ó Espírito Santo Sobre a vida Dos teus filhos Desta noite Vem Senhor Como Deus renovador Em nome de Jesus Nós declaramos Aleluia Aleluia Declaramos que seja Nesta noite Senhor Renovada a chamada Dos teus filhos Foi o Senhor Deus Que os chamou Tu és Senhor O Deus da vida Dos teus filhos És tu o Senhor Que apareceu Nos momentos Difíceis Aleluia Nos momentos Das nossas Maiores dificuldades É o Senhor Que apareceu Para nós Por isso pedimos Nesta noite Deus Que o Senhor Estenda as tuas mãos Sobre a vida De cada um Que está aqui Nesta noite Renovando Nos Senhor E dando os ânimos Para louvar Teu nome Até o dia Da nossa partida Desta terra Que a tua igreja Nunca cesse De louvar E adorar O teu nome É a minha oração Pai Em nome De Jesus Aplauda 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 Aplauda